Os homens, para mim, na minha opinião, são os idiotas. Eu acho que os homens são um bocado básicos. São muito básicos. Então, Bernardo, viemos namorar aqui para cima, é isso? Isto não é o que parece. Estás a ver o mesmo que eu? Ai, que beto. Ali o meu amigo Francisco e eu estávamos a tentar adivinhar os vossos nomes. Divertido. Não é? Já que estamos a falar sobre isso, de facto, que utilidade é que eles têm hoje em dia? Os homens nos sustentam. Não, não nos fazem companhia. Já para não falar do facto de que sem nós não vão a lado nenhum. Tu não acreditas num namorar à primeira vista? Sim. Claro que acredito. E no Pai Natal também. Minhas amigas, se não fosse pela cama, não precisávamos deles. Para nada. Mas tu não pensas noutra coisa? Mas tu achas que eu estou aqui para quê? Para ouvir música. Bom dia, resmungona. Se não é verdade, este cajo não desiste. Eu gosto do teu profite. É aquele homem que passa no rito e diz, eu quero aquele homem, aquele homem é lindo, eu quero aquele homem. Ele ia o parvanhal a fazer-me ciúmes com a Luísa. Já viste? E ela está a adorar. Tu não estavas nas tintas para ele? Estão completamente nas tintas, mas... Ah, esses médicos são tramados. Como está esta história com o Francisco? Ele tem arte de ser bom na cama, eu acho que fias aproveitar. É, mas como é que tu consegues ver se um homem é bom na cama? É instinto, percebes? É um dom que eu tenho. Gonçalo era bom na cama. Ah, bom, Gonçalo era um cabrão. Sabes? Para além disso, ainda não te contei, mas ele usava boxers de tamanho small. If you know, I mean... Sim, percebi perfeitamente. Eu gosto do Ricardo e tu... Ai, Francisco, tu fazes-te só um paliativo, percebes? Uau! Por falar em sexo, aquele bolo de chocolate é só para decoração? Não, 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 não. Ah, estava a poder que acalme quase muito.